O governo espanhol reage à decisão de várias empresas de abandonar a Cataluña, evocando o que considera ser a consequência de uma política irresponsável. Cinco dias após o referendo e na véspera de uma possível declaração unilateral de independência, o Caixa Banco e o Gás Natural Fenosa somam-se à lista de empresas a recorrerem a uma modificação da lei aprovada pelo governo que permite a transferência da sede social das empresas, sem passar pelo voto dos acionistas. Este governo vai sempre fazer o melhor para permitir a prosperidade económica da Cataluña, para permitir que as empresas cresçam e gerem emprego. É muito triste ver a partida de tantas empresas importantes que transferem a sua sede social, a culpa não é das empresas, mas de uma política irresponsável. Em paralelo, a Justiça prossegue a pressão sobre os responsáveis catalães, depois do chefe da Polícia Autonómica e dois líderes de grupos independentistas terem sido convocados pelo Tribunal de Audiência Nacional. Entre eles, o líder do movimento da Assembleia Nacional Catalã afirma trata-se de uma estratégia do medo, uma atitude que o governo espanhol autorizou, condicionando as decisões de várias companhias, mas o mais importante é que essas companhias, se a Cataluña se tornar independente, vão continuar a poder beneficiar do mercado catalão como um dos seus maiores mercados e por isso terão que regressar à Cataluña. O governo regional catalão rejeita, no entanto, recuar. O presidente da Generalitat agendou um discurso no Parlamento para a próxima terça-feira, às 18h, sobre a atualidade política, uma decisão anunciada depois do Tribunal Constitucional ter suspendido a sessão plenária de segunda, durante a qual poderia ser proclamada a independência do território.